Boa tarde para todos que nos acompanham pela TV Candidés, bem como aqui também, cumprimento aqui o meu boa tarde à mesa diretora, na qual cumprimento todos os demais parlamentares. Boa tarde também para todos que estão nos acompanhando em plenário e funcionários desta casa. Bom, meu pronunciamento hoje vai ser muito breve, já que nós estamos aí, né, para poder trazer muitas informações, mas eu quero ser bem sucinto aqui hoje e começar, né, falando a respeito de ontem, onde eu, vereador Wesley Jarbas, juntamente com o vereador Edson Souza, a Comissão de Segurança Pública da casa, com a presença do deputado Cleitinho e meu irmão, tivemos aí, né, a felicidade de estar participando da entrega da viatura no 23º Batalhão para o Coronel Emerson Lino, no qual, no momento daquela entrega da viatura, já deu, assim, andamento, né, na operação de reforço policial em combate ao crime organizado. Eu fico muito feliz porque essa viatura foi fruto de várias reuniões que nós tivemos com o comandante. Nós sabemos aí das grandes demandas que a Polícia Militar tem dentro de Divinópolis, não só a Polícia Militar também, não posso deixar de falar aqui do pessoal do Corpo de Bombeiros, mas durante essas reuniões aí, enquanto eu ainda era o presidente da Comissão de Segurança Pública, o Cleitinho fez o compromisso de mandar a emenda parlamentar para que essa viatura pudesse estar atendendo aí a população de Divinópolis, de forma que ela vai ser justamente e com a única finalidade de combater aí o crime organizado, desse crime mais violento e a operação já começou. Então, quero, aí, mais uma vez, né, deixar aqui a minha consideração com o comandante Emerson, bem como toda a corporação do Vigésio Terceiro Batalhão, agradecer o deputado Sador Coutinho pela entrega da viatura e toda a Comissão de Segurança Pública que trabalhou para que isso pudesse acontecer. Bom, e a gente continua aí, né, falando também de coisa boa, onde eu quero que, nesse momento, mais um resultado que está sendo trazido para Divinópolis, a gente tem que falar de coisa boa. Parabenizar a empresa COFER, a COFER que tem uma relevância social muito grande dentro da cidade, a COFER aí há anos vem empregando, vem trazendo oportunidade para que as famílias divinopolitanas possam ter um local de trabalho ali e também gerando renda para o município. A COFER é o doutor e o trevo da Autorama e, muito em breve, hein, o trevo da Autorama ali próximo ao Vila e Forte vai virar um senhor cartão postal da cidade. Então, quero parabenizar a COFER por mais essa iniciativa. Em breve nós vamos estar divulgando aí como vai ficar bem moderno, bem atrativo, bem turístico o trevo ali da Avenida Autorama, mais uma parceria da Prefeitura com o poder privado que tem trazido melhorias para toda a população de Divinópolis. E não posso deixar de falar também, onde hoje, acompanhando aí, andando pela cidade, nós já pudemos presenciar que as lâmpadas de LED já estão sendo substituídas, já estão sendo colocadas lâmpadas de LED ali na Castro Alves, em breve a Paraná, enfim. Durante todo aquele entorno ali próximo ao Parque Exposição, as ruas que levam e trazem todo o trânsito, a Prefeitura tem essa preocupação com a questão da segurança pública para o cidadão divinopolitano durante o momento do evento. Ficamos dois anos sem evento, mas agora a Prefeitura está, mais uma vez, em parceria com o Sindicato Rural, trazendo o evento para a cidade, para que possa fomentar a economia, possa trazer lazer, possa trazer entretenimento. Bom, e aí eu encerro aqui, mais uma vez, o meu pronunciamento, dizendo justamente a respeito da nossa disposição para o povo de Divinópolis, no quesito para poder servir vocês, para poder lutar pelos nossos valores. É falado aí que a democracia está em risco, que estão querendo passar por cima, mas a realidade que nós vivemos é que estão querendo passar por cima dos nossos valores. E quando eles tentam passar por cima dos nossos valores, nós precisamos nos unir para cada dia mais lutar contra esse vento de pessoas que querem destruir a nossa fé. No mais, eu agradeço a ascensão da palavra. Boa tarde a todos. Obrigado.